Nós estamos aqui no pequeno museu do Hospital Civil, no Hospital Público aqui de Veneza. É um pequeno museu dedicado à farmácia e anatomia patológica aqui do hospital. São pequenas salas, duas pequenas salas, uma de ervas e medicamentos que a ciência está visitando e eu estou no museu de anatomia patológica. Para quem é leigo na área de saúde pode parecer um pouco bizarro, mas para os médicos e para os enfermeiros, terapeutas e para todos que trabalham na área de saúde é muito interessante e importante. Isto me trouxe de volta aos tempos da faculdade e é muito bacana. É um museu de anatomia patológica, eu vou passar rapidamente por aqui. A gente tem um caso de nanismo documentado, é um dos poucos casos de taxidermia de anatomia patológica. Ele tem esse característico famoso, a famosa Giba ou Gibo em italiano, que é essa cifose extremamente acentuada. A gente vê alguns materiais usados antigamente, tudo no final dos anos 1800 e começo de 1900. rapidamente, tem um tumor gástrico que a gente vê aqui, dissecção de articulação e de sistema tendínio muscular de membro inferior. algumas anomalias cranianas que a gente observa, uma caixa de ossos igual a que eu usei na faculdade no primeiro ano de medicina. O museu é muito interessante, muito mesmo. Tem alguns casos de variação craniana, hidrocefalia. Tem uma coisa que na medicina nuclear eu vi muito, que são as hiperostoses frontais. Isso a gente vê com o radiofárbaco de forma muito tranquila, fácil de ver. mais um pouquinho para cá. A diferença um pouquinho entre os neoplasia de ossos longos. Hiperostose completa, né? Olha só a espessura dessa tábua craniana, que interessante. O sequestro na osteomielite, como a gente observa, e a diferença para a osteite infecciosa. Olha como fica bem diferente. Fratura com exposição de meningia. Diferentemente aqui, isso aqui é um orifício de saída de projétil. E ali a gente tem um pouco de explicação de anatomia de antropologia, onde a gente vê essas curvaturas dos fêmures, indicando a facilidade de caminhar em duas pernas, em dois membros. Diferentemente dos monos, dos macacos, que têm retificado esse fêmur em relação à tíbia. Muito interessante. Tem muitos casos interessantes aqui. Vou passando rapidamente só para a gente ter uma noção da maioria deles. Uma das prateleiras mais curiosas e que talvez as pessoas conheçam mais é das pedras e cálculos retirados em cirurgias ou já em dissecção do corpo. Aqui a gente tem vários tipos de colestite. Colestite calculosa aqui. As pedras ainda dentro da vesícula. Uma colestite hidrópica. Um aumento de vesícula biliar. A vesícula biliar tem em torno de 6 cm. Ali tem pelo menos uns 22 cm. Olha os tipos de cálculos que foram retirados do intestino, da vesícula. E aqui a gente tem cálculo de bexiga. Uma bexiga com cálculo imenso, repleto. A bexiga ulcerada. Ali atrás um pote cheio de cálculos urinários. Muito interessante. A menina percebeu esse cálculo desse tamanho. Pensa bem. Não cabia xixi, né? Não cabia xixi. Não cabia xixi. Aqui a gente tem alguns tumores de pulmão, que são interessantes também de ver. Enfim, é muito, muito interessante. Alterações tuberculosas, mal de pote. A gente vê as alterações vertebrais da tuberculose. Esse aqui é uma máscara que os médicos usavam. Até depois acabou se tornando uma máscara comum no Carnaval de Veneza. Mas era assim que um médico se vestia para poder atender as pessoas na época da peste. E para poder se defender, para poder se proteger um pouco e respirar dentro desse bico. E ele tem umas aberturas laterais, né? Aqui. E a olho para poder fazer a investigação do paciente, né? Esse mundozinho é dedicado a André Avesalhos. Que foi talvez o nome máximo da anatomia na história da medicina. Cujo material principal se encontra aqui próximo, na Universidade de Pádua. Então é muito, muito interessante. Alguns tumores de pulmão que a gente viu ali também. Aqui como que é feita a preparação. Aqui a gente tem a atrofia senil dos ossos palitais. Muito interessante. Olha só. Tabe crâniano. Vi poucos casos disso na faculdade. Há mais de uns 30 anos, 30 e poucos anos aí durante a faculdade. Olha, muito interessante mesmo. Muito mesmo. Valeu a vinda aqui. Vem lá. Vem lá.